O que? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, dando continuidade a nossa cena problema aqui, eu queria mostrar, vejam, como é que nós já estamos. Nós já estamos nesse pé aqui. Ela chega, puxa aqui, anda e tal, não sei o que. Talvez eu precise fazer uma cena intermediária aqui, mostrando um outro ponto de vista aqui das meninas entrando na nave, etc, etc, etc. Eu não sei ainda se isso vai ser feito, mas eu tenho timing para isso. Bom, para aumentar nossos problemas, eu resolvi falar sobre, eu resolvi completar esta parte aqui. Eu acho que isso era importante, porque isso ia definir se eu tenho mais um personagem na minha cena ou não. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um New General e vocês vão ver uma caca que acontece aqui com muita recorrência. Que é o seguinte, vejam só. Eu liguei um Staff Killjoy para colocar a Killjoy aqui. Bom, de onde veio essa Killjoy? Sei lá, tem vários lugares. Tem o Fayan aqui. Se eu não me engano, o Fayan não tem a Killjoy. Vamos ver. Killjoy não, tem a Killjoy sim. Open. Vamos dar um Open nessa Killjoy para vocês verem o seguinte. Essa Killjoy, ela está com isto aqui que vocês estão vendo, esse, tinha um filme, né, que parecia um homem presunto aqui. Eu esqueci o nome do filme. Mas, isto que vocês estão vendo, tudo desarticulado aqui, é o sistema de ossos da Killjoy. Esse sistema ósseo da Killjoy é um inferno de você tentar entender, cara. Vamos ver, Object, Pose, Mode. Eu não entendi nada para falar a verdade, veja. Esses azuis aqui, se eu não me engano, Rotate, veja. Eles rodam partes que eu não estou acostumado, cara. Sinceramente, não sei o que roda o que aqui, veja. O que acontece? Isso aqui está preparado para receber as animações de Capture Motion, ok? Que são usadas no próprio game, no game do Valorant, ok? Ou seja, vejam isso aqui. É impossível você tentar animar isso aqui por este pobre esqueleto. Na nossa amiguinha Razer, o esqueleto veio, inexplicávelmente, ele veio com uma versão para animação. E não só de Capture Motion, mas uma versão de animação. E isto garantiu que a gente pudesse animar a Razer de um jeito ainda tosco, mas pelo menos de um jeito fazível. Object Mode. Se eu deletar isso aqui, eu tenho aqui o Joy. E isto é um problema recorrente, ou seja, Object Edit Mode. Se você vier aqui, vejam, primeira providência. Twist to Quad para tirar metade do... Ah, Face Twist to Quad, ponto. Para tirar metade das linhas aqui que eu não preciso, ok? Mas isto aqui, Ctrl L, vejam, a mão está separada do resto do corpo. Isto aqui gera um problema grave, crônico, cara. Crônico, crônico. Eu precisaria juntar tudo outra vez. E nada disto é garantia de eu conseguir, por exemplo, um RP, por exemplo. Um RP, um AutoRig Pro aqui. Nada garante que vai dar certo. Bom, há uma série de erros. O primeiro deles eu vou mostrar para vocês, só para vocês verem que não vai dar certo. Mas se eu vier aqui para gerar os objetos, a primeira coisa que dá errado é que o eixo da menina está errado. Já ferrou, tá? Então, eu vou precisar, antes de começar, e aqui já não tenho mais como começar, porque eu já estartei o processo, eu vou precisar mudá-la de eixo. Essa é a primeira providência. Bom, vai acontecer uma coisa que é a seguinte. Eu não pretendo que ela tenha expressões faciais, porque ela vai ser vista de longe, né? Ela só vai estar lá para ajudar na chegada das meninas na nave. Então, ela é um personagem bastante secundário neste processo, ok? Então, eu não vou precisar de maiores esqueletos nela. O que eu fiz aqui, para vocês entenderem? Aqui está o esqueleto possível. O esqueleto possível tem um problema muito sério, logo de saída, que é aquele que eu falei para vocês. Eu não mexi nas mãos. Para você ajustar as mãos, o ideal seria colar tudo, tirar os elementos que estão a mais, ok? E provavelmente a mão funcionaria. Como vocês estão vendo, ela nem funciona. Ela nem tem aquele quadradinho para mexer o graspe, não sei das quantas objetos. Então, vejam, se eu tentar animar aqui, vai dar uma cagada, vejam. Rotate. A animação da mão é muito ruim, muito deficiente. Mas, em compensação, a animação aqui é muito boa. Vejam só. G. Z. Aqui. Vejam só. G. Aqui. Vejam. Ela está bem. Ela está bem. Ela está funcional, cara. Apesar de que a animação aqui virou um desastre. G. Vejam. Nada anda aqui. Eu poderia completar isso aqui, mas não vou completar, cara. Rotate. Vejam só. O ombro funciona, tal. Não funcionando a mão, já é um problema. Mas funciona o pé para a gente fazer um G aqui, vejam. Ela se colocar aqui. Puf. Ela se ajustar a... Vejam que acontece um problema com a mão. A mão fica monstruosa quando a gente trabalha aqui. Isso aqui não daria certo. Não seria o ideal para a gente trabalhar. Vejam que veio parar aqui o troço da mão. G. Vejam só. Não funciona, cara. G. sai tudo do lugar porque está tudo desarticulado. Rotate. Rotate Z. Rotate YY. Chute isso. VV. Ah. Caspita. Bom. Mas para pequenos, 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 pequenos movimentos aqui, isso aqui vai funcionar e é isso que eu preciso, foi isso que eu coloquei lá no Open, é nesta versão aqui da nossa nave, ok? Ou seja, isso aqui é uma garantia que a nossa Killjoy pode fazer pequenos, pequenos movimentos aqui, posimonde, basicamente movimentos relacionados a, vejam, só isso aqui que ela faça já está mais do que bom, cara. É isso que eu queria. Eu não vou acertar o modelo inteiro que é o modelo secundário neste vídeo aqui, eu só queria que ela tivesse alguma reação, que ela não fosse uma tauba parada, embora até pudesse ser, ok? Mas é para dar uma gracinha no modelo, etc, etc. Bom, a última parte deste processo aqui, para vocês entenderem, aí vocês vão me perguntar, cara, como é que você fez esse troço aqui, berará, biriri, biriri, birará, vamos voltar Open Recent, vamos voltar nisso aqui, bem antes aqui, vejam, Object, eu vou fazer o seguinte, Object Edit Mode, só por uma questão de ajustes, Ctrl L, vejam, ainda não está bom, porque eu dei o Ctrl L e ele juntou as duas peças. Por que juntou? Porque este modelo aqui eu não teria, não estava corrigido, nem nada, ok? Mas apenas para vocês saberem como é que faz isso aqui. Eu vou ir aqui no UV Edit, UV, sei lá, Unwrap, Unwrap desse objeto aqui vai gerar essa caca aqui, isso aqui tudo junto, não é isso que eu queria e tal, não sei o que, não sei o que lá. Mas como é que eu faço, se eu quiser, Rotate e tal, não sei o que, vejam, tudo colado, está tudo errado, né? Eu posso vir aqui, se eu não me engano, dar um New, acho que é um New, né? Untitled, vejam, eu já posso dar 2048 por 2048. Esse Alpha Blank aqui eu chamo de UV Grid, ok, né? Eu ia chamar de um Title só para vocês saberem. Está aqui meu Grid, ok? Eu apliquei isso aqui em qualquer lugar. G, ele está errado aqui, né? Esses objetos aqui, G, vamos aqui para dentro, etc, etc, etc. Bom, este mapa aqui, ele está em condições, eu viro aqui no Shading, ok? Viro aqui no Shading, Shift A, Texture, Image Texture, coloco aqui, e eu venho aqui e vou procurar. Vejo que é uma maravilha, né? Você não consegue enxergar porra de nada nesse tamanho. Venho aqui, cadê meu Untitled? Esse Untitled aqui, eu vou dar como Base Color e aqui está. Bom, aí vocês vão falar, ah, que lindo e tal, não sei o que, não sei o que lá. Tem gente que não sabe a que serve essa porra, cara. Ela serve para você entender se o seu mapa, ele está adequado. Se o objeto está com o mapa uniforme, se as coisas estão funcionando direitinho, vejam. Aqui está esquisito, o mapa aqui eu deveria ajustar. Está com muito detalhe em uma área que não precisa de detalhe nenhum. O mapa está alinhado, ele está honesto, ele está perpendicular. Veja, se eu fizer mudanças no mapeamento aqui, UV Editing, a Content, se eu colocar o objeto assim, o meu, ao dar um Object Mode Z, eu tirei o Preview, vejam, está tudo torto, tudo irregular aqui. Isso aqui não é para fazer dessa forma, é para você deixar bonitinho, tá? Então, este mapa serve para você embelezar o seu ambiente aqui para funcionar a coisa. Bom, deixa eu ver, falei da Killjoy, falei da continuidade da modelo aqui. O que mais falta para a gente terminar essa porra, cara? Bom, vai faltar os propulsores. Propulsores vão ser um caso à parte. Este objeto aqui eu já fiz, vejam, File, OpenResp, Killjoy, On. Eu já fiz o seguinte, já fiz a animação, vejam, a turbina vem, ela está de lado aqui, vejam só. Clica aqui, ela tem um giro para se tornar vertical e quando ela foi embora, ela gira também, vejam aqui, ela gira para se tornar impulso horizontal, horizontalizado, né? Tá bom? É isso por enquanto, é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.